Que me concedeu imenso favor O seu sangue derramou Meus pecados perdoou Sobre a cruz onde tudo consorrou Louvarei, louvarei Louvarei a quem me deu a salvação Cantarei, cantarei Mas Jesus voltou da minha redenção Recurso e junho em falar do salvado Meu amado e fiel remito Que me deu a salvação Pela sua compaixão Aleluia, eu sinto o seu perdão Louvarei, louvarei Louvarei a quem me deu a salvação Cantarei, cantarei A Jesus voltou da minha redenção E luz e junho em falar do salvado Pois das trevas me tirou por amor Me chamou a sua luz E a glória me conduz Com fervor Com fervor Louvarei ao meu Jesus Louvarei, louvarei Louvarei, louvarei Louvarei a quem me deu a salvação Cantarei, cantarei Cantarei, cantarei A Jesus voltou A Jesus voltou da minha redenção 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 E luz e junho em falar do salvado Meu amado e fiel remito Louvarei com fiel com fior A Jesus voltou da minha miserable O supportou da minhaikenckia Obrigado.